Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Valesca e hoje nós vamos trabalhar as práticas de educação ambiental. Então, antes da gente começar com a aula de hoje, que é sobre sustentabilidade em perspectivas e práticas, nós vamos retomar o assunto das duas últimas aulas. Nós trabalhamos uma aula sobre cidades educadoras e trabalhamos uma aula sobre o conceito de energia sustentável, certo? Então vamos retomar. Cidade educadora, como Curitiba, como exemplo, é uma cidade que se preocupa com os seus habitantes, de maneira a espalhar pela cidade territórios educativos, onde a educação seja encontrada em todos os espaços, certo? Energia, o conceito de energia, ele é muito importante, é aquela capacidade de realizar um movimento, de realizar uma ação, como levantar, abaixar. A gente tinha comentado na outra aula que energia é um conceito muito amplo e ele é importante para todos os níveis da vida, tá certo? E a aula de hoje, sobre sustentabilidade, a gente vai lembrar de, vamos começar essa aula pensando aqui comigo. Olhem aqui. O que é sustentabilidade? Bom, segundo o dicionário, sustentabilidade é um conceito que relacionado, relacionando aspectos econômicos, sociais, culturais e ambientais, busca suprir as necessidades do presente sem afetar as gerações futuras. O que que isso significa? Sustentabilidade quer promover o uso dos recursos, dos bens naturais do planeta e também quer colocar, deixar os bens, que esses bens continuem existindo para gerações futuras. Não é para chegar e cortar tudo, usar todos os recursos. A gente vai, a sustentabilidade prevê que esses recursos sejam usados com adequação, de maneira adequada para todas as pessoas. E ele é baseado num tripé, certo? O primeiro tripé é o social, que fala das pessoas, como as pessoas se relacionam com o seu espaço e as suas condições de vida. Como é a sua educação, como é o seu trabalho, como é a sua casa, o local, o bairro, aonde mora, tá? Então, esse aspecto social da sustentabilidade fala das pessoas e de como elas vivem, certo? O aspecto econômico fala sobre a produção, sobre os bens de produção e consumo, como eles estão sendo produzidos, de maneira adequada ou não. Como que eles estão chegando para as pessoas que vão consumir, tá? Então, esse fator econômico, ele tem que estar sempre associado ao social e a este último tripé, que é o ambiental. Esse ambiental fala especificamente dos recursos, como os recursos estão sendo manejados pelo homem, como eles estão sendo transformados e de que forma eles estão chegando até as pessoas. Então, por isso que eu falei que é um tripé. Tripé são esses três itens importantes para que haja a sustentabilidade, tá certo? Agora, vamos continuar pensando? Quais ações você pratica no seu dia a dia em busca de uma existência mais sustentável? Então, nós vamos agora, nesse momento, eu vou deixar um tempinho para vocês registrarem, ações que vocês acham que são sustentáveis, tá certo? Pode escrever no seu caderno que você gosta, qualquer caderno, pode usar uma folha, se você tiver uma agenda, você pode usar uma agenda. Eu vou deixar um tempinho aqui para você pensar, tá bom? E registrar. Então, eu vou deixar um tempinho aqui. 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 Tem faltado água nas casas, né? Então, eu vou deixar um tempinho aqui. 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 Tá certo? Eu vou deixar um tempinho aqui. 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 Vamos lá. 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 E essa aqui é uma reportagem, tá certo, que foi tirada de um jornal e ela fala sobre a crise hídrica, o que o governo vai fazer em relação a essa crise, tá certo? A gente pode ler juntos. Vocês me acompanham? As usina. As usinas termoelétricas, na conta de luz. As usinas utilizam gás natural, né? Agora, com a termoelétrica, né? É caro, né? E é extremamente poluente, né? Então, são duas coisas, né? Não são legais, né? E as mudanças climáticas, né? As mudanças climáticas que estão acontecendo no planeta como um todo. E o Brasil, não é só, não é Curitiba, não é o Paraná, é o Brasil como um todo tem sofrido. Não é uma coisa só dos outros países, acontece aqui também, tá certo? Agora, vamos falar em termos da nossa cidade, né? O que está acontecendo na nossa cidade, especificamente aqui em Curitiba? Nós vamos ler uma outra notícia. Essa notícia foi publicada no próprio site da Prefeitura e ela demonstra alguma preocupação com a relação às fontes de energia. Lembram também que nós comentamos que existem fontes energéticas de origem fóssil, né? Que são as energéticas não renováveis, como petróleo, carvão. E existem fontes energéticas renováveis, que é o caso da energia hidrelétrica, né? Que é pela água, a energia solar. Lembram dos painéis solares que nós explicamos na outra aula? Então, nós vamos ler essa notícia e ela traz todo esse movimento para vocês. Vamos comigo. Deixa eu mudar o slide. Vamos lá. Curitiba é referência em programas e ações de sustentabilidade. Quando se celebra o Dia Mundial do Meio Ambiente, no dia 5 de junho, que já passou, Curitiba tem motivos de sobra para comemorar. A cidade, que já tem tradição na conservação de áreas verdes e na gestão de resíduos sólidos, vem se consolidando também nas ações contra as mudanças climáticas, que eu falei agora há pouco, e busca por resiliência, com a adoção de energias renováveis e projetos de ampliação de reservas hídricas. Então, isso também está acontecendo. Exemplos disso são a instalação dos painéis solares fotovoltaicos, né? No telhado do Palácio 29 de Março, por meio de chamada pública da Companhia Paranaense de Energia Elétrica, que é a Copel, e da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, e na galeria das quatro estações do Jardim Botânico de Curitiba. Então, nesse espaço, no Jardim Botânico, também existem painéis solares fotovoltaicos, que auxiliam nesse espaço com a produção de energia elétrica pelos painéis solares, certo? Como também a CGH Nicolau Klupel, no Parque Barigui, com doação da Associação Brasileira de Pequenas Centrais Hidrelétricas. O que é CGH? Olha aqui, são centrais geradoras hidrelétricas. Elas funcionam como pequenas hidrelétricas, não aquelas grandes, são pequenas hidrelétricas que fornecem energia elétrica para aquele espaço que está ali. Então, elas não são capazes de fazer uma produção grande como a Itaipu, por exemplo, que é uma das maiores do mundo. Mas, essas pequenas centrais, elas fornecem energia elétrica para pequenos espaços ali próximos ao Parque Barigui. Existe uma outra CGH que está localizada no Parque São Lourenço. Vamos ver se nas próximas aulas a gente dá uma olhada nisso, tá bom? Agora, eu convido você e a sua família, o adulto responsável, para que leia essa notícia por completo. Eu deixei um QR Code aqui na tela para vocês. Peguem o celular e acessem a notícia que é super interessante, tá bom? A notícia como um todo. Vamos lá? Então, a demanda energética, ela tem aumentado. O que tem tudo isso a ver? Crise hídrica, crise energética, o que está acontecendo? Então, na verdade, o crescimento da população faz com que isso aconteça. Que tenha uma crise de energia, que tenha um aumento da necessidade energética e as pessoas precisem desenvolver outras formas de conseguir energia. Por isso, o uso das energias renováveis, a energia eólica também é uma possibilidade, além da energia solar, né? A instalação de novas hidrelétricas, se for possível, talvez, a ICGHs, tá certo? Isso sem falar que o uso das termoelétricas, elas causam os impactos ambientais, né? Nós vamos tratar hoje só deste especificamente, que são as emissões de gás carbônico, tá? Do CO2, que faz o aquecimento global. Esse impacto, ele é muito importante e afeta todos nós. Porque, com certeza, é em função desse aquecimento global que tem acontecido todas essas mudanças climáticas, inclusive a crise hídrica. Então, continuando. Quando falamos de eficiência, economia e menos impactos, a gente está falando justamente dessas trocas que é necessário fazer. Como o aumento da população está acontecendo em todo o mundo e no Brasil também, nós precisamos fazer umas trocas. Sim, usar energia hidrelétrica, usar energia eólica, investir, fazer investimentos de tecnologia para que o uso disso seja da melhor forma possível, adequado para aquele local e que todos tenham acesso. Então, algumas ações podem ser de responsabilidade compartilhada, né? Então, essas fontes energéticas limpas, existe a tecnologia por trás, mas qual é a contrapartida? Então, por exemplo, algum equipamento, um celular. Você conhece bem o celular, né? Existe a responsabilidade compartilhada que eu falo, não é só a minha pelo uso do meu celular, né? Eu vou lá e jogo, descarto e tal. A responsabilidade pelo ciclo de vida útil do produto é quando? Desde lá das pessoas que tiram os minerais para fazer a confecção dos elementos que precisam para montar o celular, a empresa que monta o celular, a outra empresa que me vende o celular. Então, toda essa cadeia produtiva que está em toda a interligada, não é só a pessoa que consome o celular, que compra ele e depois descarta como se fosse um resíduo sólido comum. O que é necessário repensar é a forma como nós vamos compartilhar a responsabilidade por todos os elementos para a execução, para fazer o celular. Então, se eu faço um equipamento, se eu faço um alimento, independente daquilo que eu estiver produzindo, todos nós, todos os indivíduos da cadeia produtiva são responsáveis. Isso é responsabilidade compartilhada. A adoção de fontes energéticas alternativas é um importante passo, é uma importante iniciativa para que haja, de fato, essa diminuição da poluição que causa os impactos ambientais, certo? Então, é necessário uma mudança além de nós. As empresas, as grandes empresas, as políticas públicas devem fomentar, ou seja, desenvolver, fazer com que as pessoas sejam incentivadas a trocar. Então, se é possível colocar placas fotovoltaicas em alguns lugares para que diminua esse gasto com a energia elétrica, vamos fazer, vamos dar um benefício, vamos incentivar, vamos reduzir a conta daquela pessoa que usa placas fotovoltaicas, porque ainda tem um custo relativamente alto para todas as pessoas colocarem nas suas casas. Outras fontes energéticas, como a energia eólica, ela ainda é abaixo, o aproveitamento da energia dos ventos ainda não está no seu limite, né? Então, tem muita coisa ainda a ser pesquisada. Outra coisa importante que vocês querem que vocês saibam aí em casa é que o Brasil é um dos países com uma matriz energética maior, mais sustentável do mundo. É um dos, tá? Não é o mais. É um dos países com uma matriz energética mais sustentável. Então, nós temos capacidade no Brasil como um todo de fazer acontecer, né? Basta uma mudança, basta não, né? Vamos pensar assim, precisa de mudanças de mentalidade, de pertencimento, a gente saber que esse é o único planeta, né? Nós não temos um planeta B, né? Só tem o planeta Terra, só tem esse. E é para esse que a gente tem que pesquisar, transformar e mudar as atitudes, certo? Com relação à tecnologia, é para tornar os serviços melhores, para que a gente tenha essa qualidade nos nossos serviços, certo? Contribuir com essa lógica sustentável, tá bom? Agora, eu gostaria que vocês assistissem um vídeo e ele fala sobre sustentabilidade verde. Esse vídeo foi elaborado por estudantes de uma escola, sabe? São estudantes de sexto ao nono, se não estou enganada. E é um vídeo bem legal. Assistam lá e vejam se vocês captam. Ele não tem, ele só tem a musiquinha e os desenhos. Observem e vejam se vocês conseguem trazer para a vida de vocês o que aparece lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Vamos ver e rever, na verdade, o que nós aprendemos hoje. Bora lá? Então, vamos retomar o que nós aprendemos hoje? Primeiramente, o conceito de sustentabilidade. Vamos lá? O que vocês lembram do conceito de sustentabilidade? Primeiro, são ações que levam as pessoas a pensarem sobre o futuro. Então, se eu quero ser sustentável, eu preciso pensar na forma como eu estou lidando com o meu entorno, na forma como eu estou fazendo as coisas. E as ações maiores levam a uma qualidade de vida, ao meio ambiente e a políticas públicas como principais objetivos do desenvolvimento humano. A sustentabilidade, então, preza, ela tem alguns, alguns, o tripé. Esse tripé a gente vai deixar para o final, porque primeiro eu quero falar sobre as coisas que falamos na aula, sobre tudo que falamos na aula. Primeiro, nós falamos de energia e tecnologia. O uso ético dos bens naturais. Então, a gente usa água para fornecer a energia elétrica, nós usamos água para muita coisa e nós estamos vivendo uma crise hídrica. Nós temos que repensar a forma como estamos utilizando esse bem natural que é a água e a forma como está sendo produzida a energia a partir da água. Nesse momento, nós estamos usando energia termoelétrica, né? O país como um todo teve esse acionamento das usinas termoelétricas e essas usinas, elas são, de certa forma, elas são mais caras, porque o combustível é mais caro e elas colocam para nós uma questão dos impactos que elas causam no meio ambiente. Com certeza, aquecimento global pelas emissões de CO2, que é o gás carbônico, tá? Próximo, a nossa responsabilidade compartilhada, que foi o que eu falei sobre o ciclo de vida dos produtos. Eu citei o celular, mas poderia ser qualquer item que a gente utiliza no nosso dia a dia. Poderia ser uma TV, poderia ser o computador. Se responsabilizar pelo item que você adquiriu, significa o quê? A responsabilidade compartilhada, na verdade, significa que não é só você que responde por aquele bem que você tem. Você tem uma televisão, essa televisão um dia vai pifar, vai acontecer alguma coisa, ela vai ser descartada. Mas todas as pessoas envolvidas no processo para fazer essa televisão ou esse celular são responsáveis também pelo seu descarte, não é só a pessoa que comprou. Então isso é um movimento para a sustentabilidade, a responsabilidade compartilhada. Quem fez a coleta dos materiais, dos elementos que são necessários para construir, ferro, alumínio e outros elementos químicos que são usados para fazer a televisão ou o celular, a indústria que faz a televisão, que constrói ela, a empresa que depois vende ela para você, você utiliza e depois você descarta. É um grupo muito grande de pessoas que tem que se responsabilizar sim. Quem vai cuidar do material que é tóxico? Porque dentro da TV tem, assim como dentro do celular, também tem um espaço ali de um elemento que é tóxico sim. Se a gente colocar no meio ambiente, ele vai poluir o espaço onde ele estiver. E não dá para ser reciclado. Ou será que dá? Então as empresas que fazem os produtos, elas precisam pensar nisso, em como a pessoa lá, o seu consumidor final, vai descartar aquele produto que foi comprado. Isso é uma coisa para ser pensada. Temos a economia local, que é muito importante. São as coisas que nós fazemos aqui na nossa cidade, o que tem sido feito aqui na nossa cidade. Então como políticas públicas, nós tivemos a implementação de alguns locais com as placas fotovoltaicas. Como vou citar um exemplo para vocês, que a prefeitura já utiliza, o prédio da prefeitura utiliza. O espaço do Jardim Botânico utiliza. Lá na Caximba, nós falamos na outra aula, lá na Caximba vai ser inaugurado, vai ser construído por enquanto. Não foi, não foi ainda, não saiu do papel. Vai ser construída uma pirâmide de placas fotovoltaicas, para que lá naquela região da Caximba, que é uma região de vulnerabilidade, as pessoas tenham acesso à energia elétrica de maneira mais barata. Porque vai vir dessa produção das placas fotovoltaicas, dessa pirâmide que vai ser construída lá. Ainda não foi construída, mas vai ser iniciado. Isso é muito importante, isso é uma política pública importante. Além do que, a própria geração de energia nas centrais geradoras intrelétricas pequenas, que elas são de tamanho reduzido e fornecem energia elétrica de maneira, para aquela região de maneira um pouco mais barata, para aquela região do entorno. Em Curitiba, nós temos duas. Uma fica no Parque Barigui e a outra fica no Parque São Lourenço. E nós temos também as empresas ecológicas. Existem algumas empresas que estão procurando desenvolver tecnologia, para que os seus produtos também saiam desse valor mais caro, ou desse custo ambiental muito caro. Então, são as empresas ecológicas ou empresas sustentáveis. E agora o nosso tripé dentro da sustentabilidade. A questão social. Então, é como as pessoas estão, como as pessoas vivem, qual é a maneira de educação, como é o espaço onde ela vive, o seu bairro, como ela se locomove. Tudo isso tem a ver com a questão, a vertente social da sustentabilidade, que é extremamente importante. Nós temos a questão econômica. Essa questão econômica fala dos bens de consumo e como eles estão sendo produzidos, industrializados e consumidos. Então, elas estão diretamente relacionadas às pessoas que vão consumir. E, por último, o ambiental. Essa vertente, que é muito importante ambiental, ela tem a ver com o uso dos recursos naturais, como eles estão sendo utilizados, se eles estão sendo respeitados, se está sendo pensado no que fazer quando acabar. Então, se está usando renovável, fontes energéticas de origem renovável, ou fontes energéticas de origem não renovável, como carvão, como petróleo, como gás natural. Então, essa questão ambiental é muito relacionada à sustentabilidade. Está fortemente relacionada à sustentabilidade. Está certo? Então, antes da gente concluir a nossa aula, eu gostaria que vocês olhassem aqui, que a gente trabalha em todas as aulas. Eu coloquei aqui. E também coloquei todos os outros objetivos. Vocês lembram? Falamos na primeira aula, sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável, que são metas de todos, de geral, de todo mundo, para o desenvolvimento sustentável até 2030. Então, existem ações. São 17 objetivos, e dentro desses objetivos estão ações, metas, que todos eles devem alcançar. Está certo? Nós já trabalhamos o conceito... Nós já trabalhamos o conceito 8, emprego digno e crescimento econômico. Nós trabalhamos o 7, energia acessível e limpa, que foi da aula passada. E hoje nós estamos trabalhando o 11, cidades e comunidades sustentáveis. Estamos falando da nossa cidade, e pensando em outras cidades que podem estar também, trabalhando dentro da sustentabilidade. Falamos da cidade educadora, falamos de Curitiba como cidade educadora, que permite aos seus cidadãos terem territórios educativos espalhados por toda a cidade. Então, aonde você for, você vai encontrar locais que disponibilizem momentos educativos para você. Se você for no bosque, se você for... Leve para o parque de máscara, tá? Se você for no Parque Barigui, se você for no Parque São Lourenço, né? Em diversos lugares que você for. No museu, tá? São espaços que a cidade educadora coloca, são espaços educativos, muito importantes. E aí, o nosso assunto de hoje foi sustentabilidade, com o seu tripé ambiental, social e econômico. E é isso na sala de hoje. Fiquem bem e até a próxima aula. Fiquem bem e até a próxima aula. Fiquem bem e até a próxima aula. Curitiba continua na luta contra o coronavírus. Por isso, vamos manter nossos cuidados, principalmente em lugares fechados. Se você acredita que uma reunião com a família ou amigos, ou um cafezinho com a turma do trabalho não trazem riscos, cuidado. Veja esse exemplo. Nesta casa, estão seis pessoas. Uma delas não sabe, mas está com o coronavírus. Ninguém usa máscara. As janelas estão fechadas e há pouca ventilação. Com quatro horas de conversa, cinco pessoas podem ser contaminadas. Outro exemplo. Se apenas uma pessoa não usar máscara, as outras pessoas também ficarão expostas. Neste caso, quatro pessoas podem ser contaminadas. Agora, se todos usarem máscaras, as portas e janelas estiverem abertas, e o tempo do encontro diminuir para duas horas, o risco de contaminação reduz para uma pessoa. Por isso, da porta para dentro ou de dentro para fora, continue com os cuidados de prevenção. Use máscara. Higienize as mãos. Respeite o distanciamento de um metro e meio ou quatro passos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes bem arejados. Se você apresentar sintomas respiratórios, como espirros, tosse, coriza ou dor de garganta, se isole e ligue 33509000 ou escreva para 998762903. Não descuide. A pandemia não acabou. Prefeitura de Curitiba.